Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Terra 404. Bom, guys, vamos lá. O que a gente quer fazer hoje, tá? Eu tenho algumas pretensões. Primeiro que a gente vai mexer com o Villager. Em que sentido? Eu quero fazer as trocas que eu quero com esses Villagers, tá? Então eu vou explicar pra vocês como a gente consegue gerar essas trocas tranquilamente. Vou travar essas trocas, vou fazer eles gerarem essas trocas por uma esmeralda que ainda tem gente que tem dúvida nisso, e é um detalhezinho que mudou agora no .19.2 que algumas vezes as pessoas acabam esquecendo. E com isso, consequentemente, a gente vai ter uma geração de esmeralda infinita. Show? Beleza. Mas pra isso eu vou precisar de alguns itens. Por exemplo, eu vou precisar de pistão com slime. Eu não tenho slime, e eu vou precisar de muito ouro. Então, vamos lá. Primeiro vamos atrás de slime. Eu vou precisar também de Booking Quill. Vamos atrás de slime, ver com o pessoal aqui. Booking Quill, então a gente vai precisar de pena. E eu vou precisar de ouro também. Então, bora lá pros takes aqui com a interação com o pessoal. Bom, guys, estamos saindo aqui com essa náusea, né, do portal. Estamos na base do mestre. Mestre, cadê o senhor? Aqui. Oba. Oba, bão. E aí, Patrinho. Que chapéu bonito, estiloso, hein? É, e tá escrito que é chapéu feio, né? É, rapaz. Bom, mestre. Gosto a gosto. Pois é. Mestre, é uma coisa. Primeiro, deixa eu ligar os shaders pra galera aqui. Falar com você primeiro, depois... Se eu vou aparecer no seu canal, eu quero que eu vou aparecer bonito. Exatamente. Primeiro que sua base está muito bonita, tá? Parabéns pela sua toca. Obrigado, são seus olhos, cara. Nada. Então, peraí, deixa eu... Olha aqui pra mim, por favor. Não tô vendo o reflexo do meu olho, então não é bonito o suficiente. É, que viada e que cara, né, mano? É o seguinte, eu preciso das 15 slimes que eu tinha comentado com você e de redstone também, tá? Eu tenho 20, então eu preciso, como eu tenho, são 34. Deixa eu arrumar aqui, ó. Toma 20 slimes, que é bom sempre ter um sobrando. Toma um pouquinho de redstone a mais aí pra você também. Meu Deus, um pouquinho de redstone a mais. Peraí, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte. Um pouquinho de redstone a mais. Você tem uma anvil aqui? Tenho. Aqui, ó. Já entrou aqui na casinha, Hobbit? Com licença. Não, apresenta aqui pro pessoal. Aproveitei e me mostro. Aqui na minha casinha, a sala de entrada aqui, ó. Tem uns stands aqui mostrando meus equipamentos. Sim, sim. Aqui a gente chega, tem a salinha de encantamento aqui. Aqui, aqui ainda está em construção, cara. Desculpa. Não, mas está muito melhor que a minha. Você já viu a minha lá, que é só a casa por fora, cenário da Globo. Mas aqui, na verdade, vai ter mais cômodos pra cá e pra cá, sabe? Entendi. E aqui é o storage, ó. Meu humilde storage aí. Eu estou pensando em cavar o meu storage e ver como é que eu vou fazendo. Vou conseguir um certo... Uma certa adressada aí no último episódio, né? Então, não queria falar nada sobre... É, né? Nossa senhora, eu assustei com aquilo. É que a Evil está aqui, ó. Eu lembro bem. A salinha de encantamento. Lembra como se fosse ontem? Assinta a crise aqui no olho. Bom, então vamos fazer o seguinte, mestre. Como se fosse ontem, é ótimo. Pra você, colocar aqui. Acesso vitalício. Ô, louco. Não é o que eu estou pensando. É, com certeza. Pra nossa farm de... Não, não. Tá aí, ó. Vou colocar um bauzinho lá. Ah, mas agora tem... Cara, você me deu um pack de bloco redstone. Eu estava querendo. Eu estava querendo. Não, mas porque eu peguei bastante, moço. Não, tudo bem. Mas aí tem um acesso vitalício. E Barba... É o que eu faço aí ou não? Não, não. Está lá com o nome dele certinho. Então... E aqui, Barba, pra você. Seu ticket, tá? Primeiro usei um uso grátis. Um item grátis. Um acesso grátis da farm lá de Enderman. Então pode ficar à vontade. E Barba, outra coisa que eu queria falar com você. Vamos negociar aqui mesmo? Eu vou mexer hoje com o Villager. E eu vou fazer as minhas trocas por uma esmeralda. Eu fiquei sabendo o que você quer fazer aí. Loja de armadura, etc. Eu vou fazer a minha proposta. Você pensa aí. Depois você fala num vídeo seu. Então, galera. Não esquece. E passa no canal. Tanto do Barba aqui, como do Mestrizão. Que agora tem uma pessoa... Primeira pessoa a ter acesso ao Vitalismo, Mestre. Isso. Oh, yeah! E aí eu vou fazer o seguinte. Como eu já tenho alguns Villagers lá. Eu tenho já o Villager de armadura. Provavelmente eu vou, eventualmente, conseguir ele deixar por uma esmeralda. Aí se você for ter acesso. Se você quiser ter acesso. Você me dá um toque. E a gente vê aí. E negocia alguma coisa pra poder utilizar. Que aí também... Não sei. Não sei se eu vou atrapalhar um vídeo seu. Se você preferir fazer também a farm. E ficar tranquilo. Fazer a farm com seus próprios. Meu Deus. Que transição magnífica. Que transição magnífica, cara. Pois é. Que não é sempre, né? Mas beleza, então. Brigadão. Obrigado, Barba. Obrigado, Mestre. Quem quer o transição magnífica aqui? Quem quer ser? Transição. Meu Deus. Que transição magnífica, cara. Show, guys. Conseguimos aqui. Tanto redstone quanto slime. Que a gente precisava. E agora? Vamos dar um pulando. Um basco. Porque ele tem ouro. Então, vamos lá no basco. Pegar um pouco de ouro. E também vamos aproveitar e dar uma passada lá na cidade. Vou tentar fazer um comércio. Não sei ainda como é que eu vou fazer. Mas vou tentar fazer uma vendinha ali. Uma lojinha de descampo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se o pessoal também adere a ideia. E bom, guys. Estou aqui já. Acabei de mandar aqui mensagem no chat. Que eu estou precisando de pena. Para a gente fazer um booking kill. Por quê? Porque eu vou precisar de bastante ouro também. E já estou aqui com o basco. Basco. Boa tarde. Espera aí. Vai dar uma lagara. Vou ligar aqui os shaders. Olha como esse pinguim ficou mais bonito, gente. Com esse visual aqui atrás. Sacanagem. Basco, primeiro... Como é que você está? Eu estou bem. E você? Primeiro, seja bem-vindo aqui ao canal, tá? Primeira vez que você está aparecendo nele. Acredito eu. Então, galera. Se inscreva aí no canal do basco, beleza? Está na descrição. Não esquece. Ele faz lives aí na Twitch também. E se ele me acertar com essa flecha... Sem olhar, hein? Estou aqui no meu F4. Se ele acertasse com a flecha, eu ia falar que ia dar um pack de amante pra ele. Mas como ele não acertou... Aquela flecha, não é essa, tá? Sacanagem. O cara mira na minha cabeça na hora. Ah, não é que ele erra. Vai que vai pro lado. Bom, basco, vamos lá. O que eu vim fazer aqui? Só explicando pro pessoal. Eu preciso... Quero fazer um booking quill, né? Então, eu preciso de pena de galinha. Eu sei que você tem galinha aqui. E eu vou precisar de muito ouro. Quantos ouros você tem? Não, não. Eu quero... Quero a pena. Tá aqui, galinha. Tem duas. Não, eu quero a pena já pronta. Eu não quero passar o vapor. Então, só espera crescer um pouquinho. Não, mas tem a possibilidade dela... Deixa eu ver se... Você solta uma pena de você? Se eu der uma espadada? Tá, vamos conversar. Tem pena aqui. Também tem um pouco de ouro. Não sei se... Você precisa de quanto ouro? Cara, eu preciso de muito. Quanto você tiver, eu vou precisar. Porque como eu vou estar fazendo maçã dourada... Então, vamos pensar. Um pack, eu só faço oito maçã dourada. Se eu vou utilizar duas por villager, eu vou ter quatro usos só. Então, quatro villager é muito bom. Nossa, é muito ouro. É muito ouro. Mas eu vou estar comprando. Esse episódio, o que eu vou fazer? Eu vou atrás disso. Eu vou até fazer uma tendinha, uma vendinha lá no centro comercial. Pra fazer um chamariz pro pessoal. Pra ver quem é que vai querer... Quem é que vai querer me vender. Vou fazer algum preço lá. Mas antes, como já estamos aqui na exclusividade, né? Aproveitar aí da galinha. Que eu não vou esperar elas crescerem, já que tem um monte aqui. Eu tô com muita vontade de abrir essa trapdoor, cara. Você não tem noção. Então. Vamos lá, base. Mostra aí, sua base. Cara, eu perco muito foco nessas coisas. Tinha aqui. Não sei se eu já guardei. Meu Deus, cara. Que claustrofóbico. Claustrofóbico. Meu Deus, não sei. Não tem dicção mais. É mais. É base minimalista. Confia, confia. É. Nossa senhora. Eu vou ver daqui, tá, gente? Eu prefiro esperar aqui. Ó. Eu tenho dois packs e um. Dois packs e dois. Mas, como eu disse, eu vendo um pack de ouro. Porque eu ainda vou precisar desse ouro pra outras coisas. Então. Mais de brinde, vamos. Mais dois. Ah, então obrigado. Acho que fecha. Fecha direitinho. Então fechou. Muito obrigado. E... Basco. Seja bem-vindo novamente aí no canal. Galera. Mais uma vez. Não esquece de passar aí no canal do Basco. F. No comentário aí pelo Bacon, tá. E se você não entende quem é o Bacon. Passa no canal do Basco. Vocês vão entender. Pode falar. Se vocês não deixarem... Se vocês não deixarem um like. Aí no videozinho do Patricagem. Vocês vão conhecer a bicada sagrada. Bom, guys. Como vocês viram, eu tô precisando de ouro. Então, como a gente não tem uma prefeitura aqui ainda. Imagino que a prefeitura vai ser ali ou aqui. Eu vou fazer uma barraquinha. Eu não vou fazer lá em cima porque talvez alguém não veja. Mas aqui eu acho que vai se destacar bem. Devido ao morro, etc. Então, vamos fazer uma barraquinha aqui bem de boa. E vamos ver. Vou tentar fazer alguma coisa nas paletas da cor da minha base para a galera saber que sou eu. E eu vou colocar o livro por isso do Booking Quill. Para a gente falar, olha, preciso de tal coisa. Enfim. Time Lapsezinha, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, guys, finalizamos aqui a construção, é bem simples, tá? Eu fiz uma barraquinha, basicamente só utilizei aqui lã, o pó aqui do bloco de osso, na verdade, que é pó, etc. Então eu fiz isso aqui tentando fazer as mesmas cores que a gente tá fazendo na loja e a nossa base, tá? Bom, é bem tranquilo, aqui eu coloquei o materiais da prefeitura, não mexer, sujeito a multa, acredito que a prefeitura vai multar. Vamos devolver isso aqui pra prefeitura, e aqui tá serviço de escambos. Bom, aqui basicamente a gente vai ter ouro por diamante, tá? E aqui o livrinho é o seguinte, serviço 01 de escambos Terra 404. Olá, terracos, venho através desse solicitar serviço de troca equivalente logo na próxima página. Até fingir que eu sou formal aqui. Lembrando que basta colocar o ouro no local do diamante dentro do baú. Aí troca equivalente pra tricagem Spalace, né? Porque eu acredito que eu vou ser o primeiro, não sei se a galera vai utilizar isso daqui ou não. Um pack de ouro por 3 diamantes. Daí já agradecemos o seu apoio. Livro e aberto pra escrever o nome dos apoiadores. E se inscrevam em todos os canais, então não esquece aí galera, se inscreve no canal de todo mundo. E aqui eu vou colocar 4 vouchers, tá? Que é devo um favor ao portador, tá? 4 vouchers por quê? Esse daqui do slot central eu vou colocar depois, mais pra frente. E aí talvez eu coloque alguma outra coisa ou só reponha diamante. Não, sempre tem um doido falando sozinho no servidor, né pessoal? E aqui tá bonito o palito, Patrick. Ficou legal. Eu acho que você viu que a gente já trabalhou na cidade e combinou bastante com a estrada agora. Sim, sim. Inclusive, galera, se vocês não viram aí a estrada, a gente acabou fazendo aqui a estradinha da cidade. Então dá uma olhada e dá uma passada. Ele fez em live lá no Twitch. Todos os três aqui que estão aqui fazem lives na Twitch e no canal também. Então dá uma passada aí. Gente, Patrick, é uma coisa do seu mundo aí? É roxo, né? Bom, falando nisso... É do mundo 403, comentaram comigo. Ah, diamante por outro. Peraí. Diamante por outro. Beleza, beleza. O Patrick, é com as pessoas que tu fala sozinho ali? Não entendi, desculpa. Twitch é o negócio com as pessoas que tu fala sozinho assim? Uhum. É tipo isso, você vai falando sozinho e aí vai saindo. Sacanagem. Entendi, entendi. Entendi. É porque... Ô, peraí eu falar... No espanhol é falando sozinho, entendeu? Entendi. Vem do grego também, né? Ô, 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 Patrick. Oi? Deixa eu te falar. Esse contrato aqui do favor me interessa muito, cara. Então já temos um acordador. Você topa um contrato desse por três pequezinhos de ouro cru aqui? Vale, vale a pena. Na verdade, ia ser por ouro mesmo, mas tá show. Bom, então faz o seguinte, mestre. Já que vai ser três e seria três por cada peque de ouro, vamos fazer essa troca, vamos pegar esses outros seis diamantes aqui e eu vou te dar. Porque aí fica um do favor, certo? Um do ouro pelo favor, o peque de ouro pelo favor e o diamante. Não sabe o que eu vou fazer, o favor que eu vou cobrar. Então, se já tá avisando, devolve esse diamante aí, por favor. Se já foi três assim de graça, não vai ser tão fácil. Deixa só pelo contra, pelo favor, cara. Tô lascado, galera. Beleza, tem um contrato, galera. Tá bom, ó, 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 Patrick. Bom, você quer ouro? Quer ouro? Quer ouro? Eu tenho ouro. Opa, sempre, sempre. É, você falou que é um peque de ouro por dia um, por dia um. Um diamante por um peque de ouro, né? Não, não. É três, três, três diamantes por um peque de ouro. Aqui, ó, o peque de ouro, ó. O peque de ouro. Meu Deus. Não falou do quê? Não tá certo, né? Bom, galera, ele... Brincadeira, brincadeira, pessoal. Brincadeira. Vou fazer certinho aqui. Aí é a interpretação do português. Não tá errado. Então eu terei que aceitar, né? Não, mas a gente sabe que é o ouro de verdade, porque a pepita é pouco, né? Inclusive, eu vou jogar pepita aqui de volta em você. Daqui que eu já crafito aqui, a gente já manda bala. Então, pronto. Fechou. E, mente, eu vou pegar aqui esse livro e vou te entregar pra que você escreva aí também teu nome, beleza? Que é basicamente sobre os colaboradores aqui do serviço de escampos. Uma coisa que eu tava pensando, mente, eu acho que a gente podia aumentar essa tendinha aqui. Aumentar o Faulo, expandir pra... Ah, aqui é o... Minha parte. Então, se você quiser alguma coisa, também vim utilizar. Fala isso com a galera depois. O que você acha? Ah, tranquilo. Então pode colocar coisa aqui no meio e a gente vai se virando até a prefeitura fazer alguma coisa, né? Sim, sim. Fechado. Bom, já tá aqui. Não tem problema, você quer ser o prefeito? Tá faltando prefeito? Não, não. Eu voto em você pra ser prefeito. Olha, você já fez a ruazinha, a estrada. Não, não, não. Eu tô fazendo isso aí pra eu tô assumindo. Vou deixar o seu livrinho aqui e vou embora, tá? Eu não assumo esse BO. Sacanagem. Tchau, tchau. Valeu, mente. Valeu. Guys, se vocês acham aí que o mente deve ser prefeito da cidade, deixa aí nos comentários, tanto nos meus vídeos como nos deles, hein? Sim. Não. Mente pra prefeito. Mente pra prefeito. Bora lá. Vamos finalmente fazer aqui a nossa parte de troca com os viologers, tá? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encher três garrafas e vamos fazer poção de fraqueza, tá? Como que a gente faz poção de fraqueza? A gente não precisa trabalhar aqui, lembrando, tá? O Netherwort é só água aqui mesmo. E a gente vai colocar um Fermented Spider Eye aqui. Patrinho, como faz o olho fermentado? Que eu não lembro, é esse daqui, o Crafty. Então, o olho da aranha. O Brown Mushroom, tá? Tem que ser o cogumelo marrom e açúcar. E aí você vai estar com ele pronto. Beleza? Fazendo aqui, vai estar pronto. A gente vai ter três poções de fraqueza. E a gente quer transformar ela em arremessada, porque a gente vai jogar no Villager. Então, a gente vai ter que jogar isso aqui. Beleza? Então, show. Enquanto isso também, a gente vai querer trabalhar com maçãs douradas aqui. Por quê? Porque a gente vai curar o Villager, certo? Então, eu já tenho oito aqui. Por enquanto essas oito dá. E muito obrigado, guys. Galera aí, tá ajudando bastante. O tanto de ouro que eu consegui ali já foi excelente. Enfim, vamos pegar e vamos levar isso daqui. Ok. Bora lá para a nossa parte aqui da farm. Que não é só farm, né? Vamos pensar o seguinte. Como que vocês vão trabalhar nisso daqui especificamente, tá? Para vocês fazerem um localzinho assim, um trading room. Vamos falar assim. Trading room, né? Na verdade. Primeira coisa. Isso daqui, eu vou... Separa de trás. Onde vai estar passando o zumbi, inclusive. Oba, zumbi! Bão! Deixa o zumbizinho ali. Então, o que vocês vão fazer? Vamos pegar, a partir desse bloco aqui, vocês vão cavar três blocos de profundidade. No terceiro bloco, você vai passar correndo para lá e para lá. Esses dois blocos aqui vão ter que ser blocos inteiros. Aqui também. Beleza? E aqui a gente deixa com dois de altura, tá? Para que o Villagerão, o zumbi, possa passar. Então, show. O que a gente vai querer aqui? Vou pegar um pistão com slime. Vou colocar ele aqui. Vou colocar uma trapdora bem aqui. E um repetidor aqui. Show. A alavanca, eu vou acabar colocando aqui. Por quê? Na hora que eu clicar, ele vai fazer isso daqui com o Villager. E ele vai subir. E assim, o zumbi pode passar lá atrás sem acertar o Villager. Vocês vão entender já já, conforme eu explicar. Então, é só tirar esses dois aqui. Eu tenho aqui, eu tenho terra. E vamos fazer... Vamos empurrar aquele Villager para cá. Que eu tenho um Villager aqui. Então, coloca uma água aqui. Você só não vaza. Beleza? Pode chegar ali, tá tranquilo. Lembrando que você vai acabar, teoricamente, perdendo parte do teu repetidor. E é importante você colocar essas terrinhas aqui atrás. Só para que ele não bugue caso você já esteja com zumbi. Ou não, tá? Outra coisa importante. Aqui, tá? A gente vai colocar essa trapdoor aqui. Por que era trapdoor? Deixa eu até já tirar essa água aqui. Que não vai ter necessidade. Essa terra. Por que era trapdoor? Pode olhar esse daqui, por exemplo. A gente vai estar com o lectern aqui. E aí, o que vai acontecer? O lectern tem um de altura. Na hora que for para subir aqui o zumbizinho, o molequinho. Vai querer atacar o zumbi. O zumbi, o Villager. E para ele não atacar, você coloca uma trapdoor aqui. Ou aqui, ou meio bloco. O trapdoor já é mais que o suficiente. Bom. Bora lá. Aqui está basicamente pronto. Basta eu fazer de novo aqui o sisteminha. Lembrando, repetidor. Alavanca. Colocar o lectern. E eu vou ativar. Ativou. Ele vai começar a olhar aqui para a nossa estantezinha. E aí ele vai dar uma troca aqui que a gente queira. Tá? Ah, Patrick. Não é essa troca que eu quero. O que eu faço? Você quebra. Aqui o lectern. Deixa eu, inclusive, deixar isso aqui assim. Coloca de novo. E ele vai acabar mostrando. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou repetir esse processo aqui. Até eu conseguir alguma coisa que eu acho interessante. E eu já volto com vocês. Beleza? Bom, excelente. A gente conseguiu o Kisuk Touch, que é um dos que a gente não tem. Inclusive já está até barato, mas tudo bem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é travar aqui. E show. Qual que é o pulo do gato a partir de agora? Quando eu descer aqui o zumbi vai querer atacar o villager. Então eu vou descer. Vou deixar o zumbi ir atacar. Apesar que ele está com terra, né? Então não vai ter problema. Vou me afastar e vou me esconder para que o zumbi foque no villager e não em mim. E até aqui, beleza. A gente vai transformar ele em zumbi e vai destransformar. Qual que é o pulo do gato aqui na 1.19? Na 1.19, especificamente, a partir dela, a gente tem um empecilho. Que a gente não consegue por uma esmeralda só as trocas. Como que a gente faz para conseguir? A gente tem que fazer esse processo de zumbificar e transformar ele em villager de novo. Zumbificar mais uma vez, transformar ele em villager mais uma vez. Com duas transformações, aí sim ele vai estar 100% pronto para receber por uma esmeralda, tá? Ah, Patrick, não acredito nisso. Sei lá porque você não ia acreditar. Mas o Lutin aqui, por exemplo. O Lutin está por uma esmeralda. Está tudo aqui por uma esmeralda. Esse Curse aqui está por 14 esmeralda. Fortuna, eu só peguei e zumbifiquei ele uma vez. Fortuna já veio para ter uma esmeralda. Fire Protection, mesma coisa aqui. Ele já só foi zumbificado uma vez. 7 livros aqui, mas, por exemplo, aqui a gente já vai conseguir. E qual que é o pulo do gato que a gente pode acabar fazendo aqui? Com apenas uma esmeralda, depois de você transferir isso. Então eu vou jogar tudo aqui. O que a gente vai acabar fazendo? Pega uma esmeralda, certo? Vai procurar algum villager que faça a troca. Acho que algum aqui do canto já faz. Que faça a troca que você... Não, você... Aqui. Por estante. Então, beleza. Vou pegar essa estante. Compramos. Com a estante a gente pegou, transformou uma esmeralda em 3 livros. Beleza? E aí, com essa esmeralda transformou em 3 livros. A gente vai pegar aqui e vai vender para ele os livros por esmeralda. E aí a gente vai voltar nele aqui de novo. É nesse daqui? Nesse daqui. Compra. Então, uma esmeralda transformou em 3 livros. 3 livros transformou ali em 3 esmeraldas. 3 esmeraldas transformaram em 9 estantes. 9 e 3 estantes. E aí a gente tem aqui esse ciclo infinito. Que assim a gente consegue pegar e conseguir multiplicar de 3 em 3. Então, assim a gente consegue ter, finalmente, esmeraldas infinitas. Bom, processo de zombificação não é nada demais. Só lembrando, ele tem que estar no hard, tá? Para que ele tenha 100% de chance de isso acontecer. Se estiver no médio, vai dar BO. Existe possibilidade do Bia acabar morrendo, falecendo. Então, tomem cuidado. Beleza? Mais uma coisa, tá? Que é necessária, que é importante. É que você, na hora que o zumbi começa a atacar o villager, sai. Só sai. Deixa ele atacar o villager. Por quê? Se ele... Imagina que ele tá dando tapa lá no villager. Pá, pá, pá. Três tapas no villager. E aí ele pegou e agrou em você. Aí você saiu. Ele vai voltar. 1, 2, 3 de novo no villager. Agrou em você. Nesse momento que ele tá agrando em você e perdendo o agro, né? Do villager. Ele só tá dando dano no villager. Então, o villager tem que tomar o dano o suficiente consecutivo pra que ele transforme em zumbi. Então, toma cuidado nisso pra que você não fique aqui. Ah, eu vou ficar aqui na frente vendo ele transformar. E aí você vai perder seu villager atu. Tá? Então, tome cuidado quanto é isso. Mas é isso, gente. Isso daqui vai possibilitar o seguinte pra nós. Chegar aqui na loja, por exemplo. E a partir de agora, guys. A gente pode vir aqui, ó. Por exemplo, pá. Termino aí de lotar esse baú aqui de pá. Então, pela primeira vez, essa loja realmente vai estar totalmente cheia. Os materiais de amante. Vamos lá pra picareta. As picaretas eu coloquei aqui dentro. Então, vamos ver quantas picaretas estão faltando? Algumas aqui. Então, pega todas as picaretas que tem. Coloca aqui dentro. Pega de novo. Coloca ali dentro de novo. Será que faltou uma? E aí, show. E após aqui a picareta, vamos subir mais uma vez. Pera aí, tá do outro lado pra subir. Então, vamos subir pra esse cara que tá andando e fazendo mau barulhão. E colocar aqui os machados que estão faltando. Inclusive, acho que eu vou ter que trazer mais machados aqui da nossa base. Mas, enfim, gente. Agora, isso daqui possibilita que a gente tenha realmente recursos reais pra que a gente consiga fazer a loja de ferramentas aqui. Então, no futuro, breve aí, talvez a gente tenha até uma melhoria nessa loja de ferramentas. Tô pensando aí se vai ser só ferramentas. Ou se vai ser com armas também. Mas, enfim, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. E, novamente, queiminha aí da 1.19. Coisa que mudou pra que você consiga por uma esmeralda. Beleza? Beijo de coração. Até o próximo vídeo. E, falou! Ô, cara, você tá pesadão, hein? Fazer muito barulho. É você mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.